Muitas vezes você não tem problema de tráfego, você não tem problema de atrair gente, você tem problema é de ter oferta para as pessoas que você atrai. Porque se você tem um produto de, por exemplo, 15 mil reais, mas não tem um produto de 500 reais, as pessoas que você atraiu e que só tem 500 reais para comprar, você não vai conseguir vender. Só que é uma galera que só tem 500 reais para comprar, e mais uma galera que só tem 1.500 reais para comprar, e mais um monte de gente que só tem 4.000 reais para comprar. Então você tem que ter uma escada de produtos, uma escada de produtos. Uma escada de produtos começa desde o produtinho mais barato até o produto mais caro. Por exemplo, a Cláudia estava me falando da Tiffany's, que é uma marca que tem produtos de altíssimo valor agregado, só que ela vende óculos também. Na ótica, no shopping, está lá óculos Tiffany's. E o que significa óculos Tiffany's? Na Tiffany's, você pode ter um produto de altíssimo valor agregado, como você também pode ter um óculos. Então, o que a Tiffany's faz? Bom, as pessoas que aspiram comprar a marca Tiffany's, talvez não comecem comprando um produto de 10 mil reais, de 20 mil reais, mas ela pode comprar um produto de 1.800 reais. E aí ela tem a primeira experiência de marca, para depois ela comprar um produto de 3.500 reais. Para depois ela comprar um produto de 5.000 reais. Lembra que eu falei que confiança se mede em números? Se confiança se mede em números, que números são esses? Os números, que é o quanto a pessoa confia em você para comprar de você. Então, ela pode confiar só 700 reais. Talvez ela confie só 1.500 reais. E você tem que gerar valor para essa pessoa confiar em você. Você tem que mostrar que veio. Você tem que mostrar, cara, é isso aqui ó. Essa é a minha linha de produtos. Só que, começa comprando esse produto baratinho aqui. Não vai doer se der errado. Não vai faltar muito dinheiro no seu bolso e tal. Ah, legal. Aí ela compra e fala, cara, a entrega é muito maior do que a promessa. Caramba, esse produto foi muito barato. Você gera reforço positivo. Pô, legal. Aí ela aumenta a confiança. Nada aumenta mais a confiança do seu cliente, ou do seu consumidor em você, do que uma compra que tem uma entrega maior do que a promessa. Depois que ele compra. Não é a entrega maior do que a promessa em recompensa digital, não. É compra. Ele tem que botar dinheiro, porque tem que doer. Você concorda que quando você vai tirar dinheiro, você está acreditando que o prazer vai ser maior do que a dor? Porque tirar dinheiro do bolso dói. Aquele dinheiro veio com um suor violento. E aí você vai falar, putz, isso aqui custa 20 mil reais. Caramba, bicho. E aí você tem que acreditar. Não, com esses 20 mil reais eu vou ter um ganho de felicidade, de estado emocional muito maior do que esses 20 mil. Ou então eu vou ganhar muito mais dinheiro do que os 20 mil que eu estou investindo aqui. A pessoa tem que acreditar. Isso aí é valor percebido. Só que para chegar lá, talvez tenha que passar por várias outras etapas até comprar o produto de 20 mil reais. E a outra coisa, se você não tem um produto ultra high ticket, por exemplo, eu tenho produtos de 240 mil reais. Eu tenho um produto de 100 mil reais mais percentual de aumento de vendas na empresa. Por quê? Porque esse produto aqui é o ultra high ticket. Tem gente que fala o seguinte, Conrado, eu quero aquele produto lá. Legal. Ok, então vamos lá. É todo mundo? Lógico que não. É um percentual minúsculo. Mas ele está lá. Por quê? Porque tem gente que pede mais pista. Ele quer mais contato com a tua marca. Ele quer ir mais longe na sua marca. Se você for a marca, ele quer mais contato com você. Então, dá pista para o cara que quer pista. Mas se o cara não tiver muito fôlego para correr, você tem que também permitir ele dar só dois passos e está tudo bem. E aí você consegue ter uma escada de produtos e em cada degrau fica um grupo de clientes. Quanto mais alta a escada, maior é o preço do produto, menor é a quantidade de clientes que tem. Mas você distribui em todos os degraus. Então, aqui eu tenho conteúdo livre. É um produto. E tem um preço. Qual é o preço de um vídeo no YouTube? Qual é? Tempo. Então, o preço aqui é tempo. Depois disso, a gente tem uma recompensa. Recompensa também é um produto. Não é porque não custa que não é produto. Qual é o preço de uma recompensa? Contato. Você está cobrando um contato para liberar um arquivo digital ou mandar alguma coisa para o cara. Então, o preço aqui é o contato. Aí, depois disso, a gente tem o que se chama de produto irresistível. O que é um produto irresistível? É um produto tão barato, mas tão barato, mas tão barato que a pessoa não resiste. A taxa de conversão aqui é gigantesca e acaba rápido. Então, aqui, vamos botar aqui R$ 7,00, que é um valor simbólico de produto irresistível. O produto front-end. O front-end é onde você começa a ganhar dinheiro. Esse aqui é um produto, vamos botar aí de, sei lá, R$ 300,00. Depois disso, você vai para o mid-end, que é um outro produto, só que tem um valor um pouquinho maior. Mid-end pode ter um valor de, por exemplo, R$ 1.000. Vamos botar aí R$ 1.000,00. R$ 1.000,00. Aí, depois, você vai para o produto back-end, que é um produto que vai ter um valor de, sei lá, R$ 4.000,00. Tem escadas que estão mais abaixo, tem escadas que estão mais acima. Aqui eu estou pegando uma relação entre os produtos. E aí você tem o produto que é o high-end. O high-end é um produto de, por exemplo, nessa proporção aqui, botar aí R$ 15.000,00. Aí você tem o ultra-high-end, que é um produto de R$ 50.000,00. Pode ter o supreme, R$ 200.000,00. Por aí vai, não tem fim, não. Não tem fim. Só que o que você tem que perceber é o seguinte. Se você tiver produtos para toda essa escada aqui, algumas pessoas já vão entrar aqui, tá? Mid-end, back-end. Só que algumas pessoas vão fazer todo o trajeto. Por exemplo, eu tenho conteúdo livre, eu tenho recompensa, eu tenho produto irresistível, eu tenho front-end. Ó, meu front-end é o quê? Por exemplo, o 8P's Club. É um produto digital que a gente está começando a tracionar. Custa 12 parcelas de R$ 9,90. R$ 118,00. Baratinho. Aí depois vem o quê? O mid-end. Imersão. Qual vai ser a tua escada de produtos? Porque você tem que entrar em todos os interesses, todos os tamanhos de confiança. E bolso também, mas de confiança. Como é que você passa de um lugar para o outro aqui? Conteúdo livre, ele geralmente leva para a recompensa. Da recompensa para o produto irresistível, para o front-end, vai. Para cá, é oferta imediata. E aqui é oferta imediata. Se o mercado não compra, o mercado não está comprando, não está comprando, será que o mercado é comprador? Não sei, talvez não seja. O que você faz? Começa a anunciar um produto irresistível para saber se o mercado é comprador ou não. Porque se o mercado não comprar nenhum produto de R$ 7,00, ele não vai comprar um de R$ 300,00. Então, o produto irresistível serve para duas coisas. Primeiro, serve para você saber se o mercado é comprador ou não, caso ele não esteja comprando. E segundo, serve para você fazer o cara ter a primeira experiência de compra. E depois disso, aí você tem um outro jogo, que é o jogo dos produtos acima de R$ 1.000. Então, a gente vai falar que isso aqui funciona muito como um funil de vendas perpétuo. Todo dia vende. Só que bruto de R$ 1.000, aí nem todo dia pode vender. Você já tem que fazer um esforço maior. Produto de R$ 4.000, R$ 15.000, aqui já é contato. R$ 4.000 ainda não. Mas se a gente for dividir aqui, você não vai vender um produto de R$ 50.000 na internet. Manda um e-mail. Quer dizer, até vende. Manda um e-mail, sim, mas tem que ter alguém explicando, falando como é que funciona. Aqui, você vai agir em lançamento. Você pode ter venda perpétua também, pode ter perpétuo. Só que quanto mais lançamento de produto. Daqui para cá, pode ser lançamento. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora DobreSuaEmpresa.com.br E lá, fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. DobreSuaEmpresa.com.br Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá, DobreSuaEmpresa.com.br